A Gazeta está lançando a coleção Enem em 100 dias. São 15 volumes contendo aulas explicativas e exercícios resolvidos e comentados de todas as matérias do exame. Recorte o selo desconto que vem em A Gazeta, pague apenas R$ 14,99 e retire nas bancas toda semana uma apostila com DVD. Coleção Enem em 100 dias. A alternativa correta para ter sucesso no Enem e no vestibular. Não perca!